O Corinthians jogou contra o Figueirense e jogou contra a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, sim, é um adversário de muita qualidade. A Ponte Preta tem um belo time, eu repito aqui o que eu tenho falado, a Ponte Preta vai brigar até o fim para ficar entre os quatro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians lembrou um pouco, sim, o jeito de jogar do início do ano. É, nas triangulações, nas trocas de passes, nas trocas de passes, chegando com pressão no campo do adversário, marcando a saída de bola, jogando só com o volante, que é o Bruno Henrique, e jogando lá no esquema que o Tite gosta, no 4-1, 4-1. Mas, no segundo tempo, só deu o Ponte Preta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto